Hoje nós vamos falar de um cilindro duplação construído com três tirantes, muito conhecido como porta de ônibus. Você já ouviu falar? Ele recebe esse nome porque normalmente ele é utilizado em sistemas de abertura e fechamento de portas em ônibus. Na atualidade ele também está sendo usado em diversas aplicações na indústria. Mas hoje eu vou mostrar para vocês, ele é aplicado num simulador de porta de ônibus para vocês entenderem como ele funciona. Aqui nós temos um simulador de porta de ônibus para ilustrar para vocês como os cilindros são aplicados. Os cilindros da Workshot possuem camisas e cabeçotes em alumínio, haste cromada, vedações em buna, concursos variáveis. Além de ser um produto 100% nacional. E aí, ficou com alguma dúvida sobre o nosso cilindro porta de ônibus? Então clica no link na Bill. A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essa e várias outras soluções em pneumática.